Música Agora você vai ver, o destino da beija-flor traz uma ala de dinossauros para o Marquês de Sapucaí. São bonecos feitos em espuma, carregados pelos componentes da ala. O Milton Cunha escolheu os dinossauros que ele acha os mais bonitos para fazer os bonecos. Você está vendo aí o titanossauro, que podia chegar a 20 metros de comprimento? Olha só! Françoise Furton Música Esse titanossauro podia chegar a 20 metros de comprimento, ele só comia folhas. E a cauda é que dava um equilíbrio para que ele chegasse até o topo das árvores. Música Aí está ele, só vivia em manadas. Foi uma das últimas a ser extinta. Música E agora três alas com fantasias de répteis couraçados. A ala colibri de ouro, flor da beija-flor e a ala mito e magia. Música Essa fantasia lembra o cirurgiangossauro. Ele tinha a pele revestida por uma couraça com espinhos e placas ósseas. Música Música Agora a fantasia ovo de dinossauro da ala é luxo só. Lembra os ovos fossilizados encontrados no Brasil. Os estudiosos já encontraram por aqui ovos de titanossauros e outros dinossauros carnívoros. São ovos de perto de 30 centímetros. Música Música Os dinossauro da ala é luxo só de mar. Música São ovos de titanossauros. A transformação da vida. Música 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 Segundo o enredo essa fantasia lembra um dos últimos dinossauros que apareceu na terra. O Torossauro. O Torossauro representado aqui pela ala da mais vida. Ele tinha chifres na testa e no focinho. Música Você está vendo agora o terceiro carro da beija-flor. Se chama cadeia evolutiva. O enredo lembra. Essa verdadeira ideia fixa que existe em nós seres humanos de saber de onde viemos e para onde vamos como diz a letra do samba. A eterna discussão entre os que defendem as teorias científicas e os que acreditam nas explicações da bíblia. Afinal o homem é mesmo parente do macaco ou não é? Onde é que surgiu o primeiro antepassado do homem? Como é que ele era? Aí está Linda Conde. Ela representa no enredo Mãe Negra África. Carnaval da beija-flor levanta também uma outra dúvida. Quando há milhões de anos surgimos como povo no Brasil? Música Música E aí a ala dos jogadores demônios africanos. A ala em que desfila um craque. Aí o Gaúcho, jogador do Fluminense. Roberto Gaúcho. Zicão, grande Zicão. Música E aí a ala dos jogadores demônios africanos.